Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao DINcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Tavia Lorenzo Mota e sou advogada da Amaral Iasbeck Advogados. Hoje comentaremos sobre a decisão da Câmara Superior do CARF de admitir crédito de PIS-COFINS sobre frete de insumos com aníquota zero. Por maioria, a terceira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, permitiu o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre as despesas com frete de insumos adquiridos com aníquota zero. Prevaleceu o entendimento de que a vedação ao creditamento sobre bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições prevista no artigo 3º, parágrafo 2º das leis nº 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002, não se estende ao frete de insumos, ainda que se trate de matéria-prima adquirida com aníquota zero. O caso chegou ao CARF após a Receita Federal não reconhecer o direito do contribuinte a uma parte dos créditos tributários pleiteados em declaração de compensação. A turma baixa deu parcial provimento ao recurso da empresa para admitir o crédito sobre frete de insumos adquiridos à alíquota zero. A Fazenda Nacional, então, recorreu. Na Câmara Superior, a relatora, conselheira Érica Costa Camargo Zaltran, negou provimento ao recurso da Fazenda, sendo acompanhada pela maioria da turma. Prevaleceu o entendimento de que, apesar de não incidirem tributos sobre os insumos, o frete é tributado, razão pela qual deve ser permitido ao contribuinte se acreditar sobre os gastos com transporte desses insumos. Afinal, os fretes não integram as exceções ao creditamento previstas no artigo 3º, parágrafo 2º, deciso 2, das leis nº 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. Divergiram apenas dois conselheiros e ambos entendem que o custo principal é com a aquisição dos insumos, que não são tributados, sendo o frete indissociável dos produtos. No entanto, eles mesmos reconheceram que devem rever a posição em breve, uma vez que atualmente a Receita Federal admite o creditamento sobre o frete de insumos com alíquota zero na nova instrução normativa nº 2121, de dezembro de 2022. Embora a norma não tenha aplicação retroativa, não faria sentido mais continuarem sustentando o posicionamento de invergente daquele do próprio órgão responsável pela autuação. Assim, acena-se que o CARF vai manter a posição favorável ao contribuinte quanto ao acreditamento de PIS-COFINS sobre frete de insumos com alíquota zero. E quer ter mais dicas e atualizações como esta? Acompanhe nossas redes sociais e os próximos podcasts. Até mais!